Olá pessoal, o Campeonato Mineiro chegou a sétima rodada e o Cruzeiro mostrou que não é só na Libertadores que vence com muitos gols não. Tanto que fez 3 a 0 na FUNORTE e manteve a liderança do Mineirão. Vamos aos gols dessa partida. Tá aí nesse lance e o juiz marcou sabe o que? Marcou pênalti, não teve discussão. E na cobrança quem foi para a bola foi o Wellington Paulista, ele que não é uma unanimidade na toca da raposa ali entre os torcedores, mas sempre deixa os seus golzinhos. A partir daí Thiago Ribeiro foi o nome do jogo, fez o primeiro dele, segundo do Cruzeiro na partida e ele também fez o terceiro gol. Gol que finalizou aí o resultado, 3 para o Cruzeiro, 0 para a FUNORTE que hoje estaria rebaixada junto com o Ipatinga. Já a raposa lidera o campeonato e pega o América Mineiro no domingo. América Mineiro que enfrentou o outro América, o Xará de Teófilo Ottoni no sábado e perdeu, perdeu de 3 a 1. Fábio Júnior fez um gol, fez o gol do América Mineiro e é o artilheiro da competição com 11 gols. Bom, sem mostrar um futebol tão vistoso quanto seu arquirrival, o Atlético suou uma barbaridade para vencer o Vila Nova por 2 a 1 de virada e chegar à vice-liderança da competição. Vamos dar uma olhada então nos gols e também teve gol anulado para ambas as equipes e a gente vai dar uma olhada começando pelo gol do Vila Nova. O gol do Palermo, abrindo o placar fazendo 1 a 0 para o Vila Nova. Muita vibração ali da equipe, mas o Atlético Mineiro conseguiria o empate. Ele veio aí depois dessa cabeçada do Ricardo Bueno. Foi lá em cima, subiu bastante e fez 1 a 1. Agora os gols anulados. Quando estava 1 a 1, teve aquele gol que vocês viram ali do Vila Nova e esse aí do Atlético Mineiro. O juiz não validou nenhum dos dois e depois o Atlético Mineiro. Esse gol sim valeu, foi chorado, foi sofrido. Bate e rebate, bola bateu no goleiro, no zagueiro. Só que no final das contas ficou 2 para o Atlético Mineiro. 1 para o Vila Nova. Esse gol foi contra do Ushua. Pois é, o Galo agora o vice-líder pega o Uberaba quarta-feira. E se o campeonato terminasse hoje, os classificados seriam Cruzeiro em primeiro, Atlético Mineiro em segundo e os Américas em terceiro e quarto colocados. O programa fica por aqui, mas não deixem de conferir também os vídeos dos campeonatos Carioca e Paulista aqui na TV Lance. Tchau, gente! Tchau!